E agora vamos para o passo a passo É isso aí Agora lá Rafa, ensina a galera Pega aí pessoal, qual que é o primeiro movimento Primeiro movimento A gente vai começar pulando A marcação É isso aí, para que todo mundo saia junto Boa, é o salto para você começar Marcando Então pulou Agora a gente vai trabalhar com os chutes laterais Como chama? Zambadinha Lateral Direita e esquerda uma vez Depois a gente vai intercalando dois e um Vamos fazer para a galera? Bora, agora Então repete o primeiro movimento Salta Agora chuta Direita e esquerda Duas vezes a direita agora Um, dois Uma esquerda Uma direita Duas esquerda Uma direita E uma esquerda Para pulando Dando um salto pesado O negócio é que Pular para falar Porque o passinho é, ela é bruta E aí? Que 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 aí? Então bora Galera, depois do pulo A gente vai pisar Perna direita na frente E voltar atrás Cinco vezes Vamos lá então Rafa Bora, fácil Preparada Karina Bora Tá no jeito? Perna direita na frente E volta para trás Dois Três Quatro Cinco Quando pisar quinta vez na frente Giro completo Parou na posição inicial Girou Parou na posição inicial A gente vai pegar a perna direita Dá um salto E ficar Perna esquerda Por trás da direita Vamos agora fazer A batida Na sola lateral Parando lateral Girando completo novamente Parou na posição inicial Galera E qual o próximo Rafa? Abriu aqui os braços A perna direita Juntou Batendo Doelho Direito Esquanto Bateu fora Chutou Dentro Mais uma marcação dentro Chutou e pula Ela é bruta Isso ali Galera Dúvidas Pode chamar C.O.R. Oliveira Pode chamar aí Rafael Fernandes Vene Salves Carina Lago Galera Vamos fazer uma vez de posta Bem tranquilo Para a galera Agora Então vamos lá Não fiquem com dúvidas Chama e bota Primeiro momento É o fundo Primeiro Um Dois Um 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 Dois Um E um Penda Frente Traz Frente Traz Frente Gira completo O ponto inicial Pula Fica Vai Gira completo Abre a palma Joelho Joelho Chuta 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 E começa Eu faço Galera Dúvidas Chama Em volta Hein pessoal Guarda Oliveira Pode chamar eu também Rafael Fernandes E Carinha Lago Galera Tamo junto Um forte abraço E tchau Obrigado Tchau